A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. Nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são escolhidos especialmente para você. Na verdade, são temas que interessam a toda a sociedade, mas também aos operadores do direito, aos membros do Ministério Público, à advocacia, à magistratura e todos aqueles que atuam, então, no sistema de justiça brasileiro. Bom, e as nossas edições anteriores, todas estão disponíveis também no canal do YouTube. Então, se você não pode assistir ao vivo, mesmo assim, tem a oportunidade de rever, então, as nossas edições anteriores. E a nossa convidada especial de hoje é advogada, é professora universitária e hoje participa da Comissão Nacional de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos receber hoje, no nosso programa, a doutora Juliana Ribeiro Goulart. Doutora Juliana, seja bem-vinda no nosso programa de hoje. E olha que o nosso tema, ele é um tema muito especial. Nós vamos falar, na verdade, da promoção da cultura do diálogo. Será que isso é importante? E vamos falar um pouquinho da comunicação não violenta. Quais as consequências? Quais os impactos? Doutora Juliana, seja bem-vinda no nosso programa de hoje. Muito obrigada, doutora Fernanda. Obrigada pelo convite. É uma grande honra para mim estar aqui hoje falando sobre um tema que é tão importante, né? Promoção da cultura do diálogo pelo Ministério Público e que passa, claro, pela comunicação, pela comunicação não violenta. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agora, veja só. Para aqueles que nos acompanham, doutora Juliana, o que significa essa comunicação violenta? Quer dizer, o que nós precisamos perceber? Porque nós, muitas vezes, temos a dificuldade até de perceber que a comunicação violenta está acontecendo. E é claro que essa é uma postura que não contribui em nada como medida de justiça, como efetivação da justiça. Então, para aquele que nos acompanha, o que significa essa comunicação violenta e qual é o ponto de alerta que nós devemos ter no nosso dia a dia, na nossa vida? Perfeita a sua pergunta. Não nos foi ensinado, em regra, né? Que existe uma forma da gente se comunicar sem fazer julgamentos, em que a gente possa escutar as pessoas ativamente, que as escutas sejam recíprocas, que eu não espere só a minha vez de falar, né? E que assim eu possa me conectar e promover boas conversas e bons diálogos com as pessoas ao meu redor do trabalho, pessoas do meu convívio pessoal também. E a gente tem uma comunicação que a gente percebe que ela é violenta no momento em que a gente tem julgamentos, rotulações, comparações, em que as pessoas não se escutam, elas só esperam a sua vez de falar e já saem dizendo alguma coisa em contrário, né? E essa linguagem, ela é muito encontrada dentro do processo judicial, essa linguagem violenta. Porque no direito, a gente, quando utiliza o processo judicial, a gente faz uso de estratégias e táticas competitivas, que incentivam, né? Digamos assim, essa competição, esse embate, né? Arrestrava uma batalha de ideias, de argumentos para convencer o juiz e ter uma sentença favorável, né? Que nos favoreça de alguma forma. E a comunicação não violenta, ela se encontra nos meios consensuais. Então, é o ambiente propício, né? Para a gente utilizar os meios consensuais, essa comunicação não violenta, uma comunicação que exige que a gente tenha uma escuta empática, em que as escutas sejam organizadas e recíprocas e as pessoas possam, a partir daí, criar uma conexão, né? Uma conexão que favoreça, então, o diálogo e uma negociação, uma conciliação e uma mediação. Doutora Juliana, é interessante perceber que, na verdade, essa comunicação violenta, ela acontece dentro do processo, com uma comunicação, na verdade, que deve ser, acho que a senhora foi muito feliz quando dizia uma competição de ideias, na verdade, de construções, de estratégias processuais, inclusive. Mas existe uma preocupação com essa comunicação violenta no pré-processo, eu digo até no momento inicial desse embate, antes do processo judicial, quando, na verdade, nós temos que tentar o primeiro caminho, que é a solução do conflito. E a solução do conflito passa por uma mediação, por uma conciliação. Então, ter o cuidado da comunicação violenta significa abrir uma porta que poderá permitir uma mediação e uma conciliação. Não sei se a senhora pensa também nessa mesma viésio, dessa mesma forma, no sentido de que, se eu não pré-julgo, eu estou aberta à possibilidade de uma mediação ou de uma conciliação. Se já vem o julgamento, fica cada vez mais difícil mediar e conciliar, é como se os rótulos estivessem estabelecidos e, quando você tem rótulos, fica mais difícil de retirá-los. Então, acho que a preocupação, na verdade, com essa comunicação não violenta vem antes mesmo da instauração de um processo judicial em que a competição se estabelece a parte da petição inicial. Não sei se a senhora percebe também isso. E vejam, nessa linha de necessidade da comunicação violenta desde o pré-processo, o papel do Ministério Público brasileiro se torna muito importante como medida de composição desse diálogo, de mesa de diálogo. Eu digo que o Ministério Público tem o papel de instar ou de chamar as pessoas, as partes interessadas à solução desse conflito. Então, eu lhe pergunto, essa comunicação não violenta desde o pré-processo, antes da medida judicial e o papel do Ministério Público nesse contexto inicial, como a senhora enxerga isso? Como a senhora enxerga isso? Eu concordo, totalmente de acordo. Penso que o Ministério Público tem um papel de Ministério Público resolutivo, dentro dessa perspectiva que você acaba de falar. O que acontece? Se o Ministério Público vai atuar de acordo com as suas funções institucionais a partir dos conflitos que são apresentados. E assim como o advogado, então os membros do Ministério Público, eles precisam fazer uma filtragem das causas, para ver o que eles podem endereçar para a via do processo e o que eles podem também endereçar para uma situação que a gente utiliza, uma comunicação não violenta, através de recomendações, através de taques, também por meio das próprias técnicas em si, mediação, conciliação, negociação. Então a gente sempre incentiva a questão, endereça a questão para que os próprios membros do Ministério Público, assim também os advogados e sensores públicos, todos os profissionais do direito, que são destinatários do artigo 3º, parágrafo 3º do Código de acesso civil, que ele tem essa, reafirma aquela política pública que foi iniciada pelo Poder Judiciário na Resolução 125 e o Ministério Público também, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, também editou uma resolução de 2014, uma Resolução 118 e também promove também essas questões todas dialógicas no âmbito da sua atuação. Isso é muito importante porque a gente está, se todos nós utilizarmos, né, no âmbito de nossa atuação, os meios consensuais, se a gente promover o diálogo, a gente vai ter aí um, nós vamos sofisticar o nosso sistema de justiça de forma que eles também aliviem os sofrimentos humanos, né, e não só, e a gente não vai mais ser aquele ajuizador de causas, mas nós seremos todos resolvedores de problemas. E na verdade eu acho que esse é o papel, né, o papel social que nós desenvolvemos é efetivamente solucionar os problemas, na verdade, e se a gente consegue solucionar mediando, conciliando, mais felizes seremos todos. Eu acho que esse é o grande perfil, essa é a grande ideia. Mas veja, Juliana, existe uma questão que é muito importante. A cultura da conciliação e da mediação, eu digo que é uma cultura, ela vem crescendo no nosso país e ela vem ganhando, na verdade, alterações legislativas que contribuem para a efetivação. Então, vem a criação da mediação e da conciliação, vem o acordo de não persecução penal, a qualificação dos taques, o acordo, então, de não persecução cível e assim todos esses instrumentos que são instrumentos de conciliação e de mediação e que solucionam conflitos. Mas, ainda assim, é preciso a mudança no dia a dia. Eu digo que a legislação avança e o comportamento das pessoas precisa avançar também. Então, nesse comportamento, quais seriam as contribuições que a senhora daria para que a visão ou a qualificação dessas medidas aparecesse ainda mais no nosso dia a dia? A senhora faz a sugestão aqui do Ministério Público, na verdade, no sentido de contribuir chamando ao diálogo. Mas quais outros instrumentos? No próprio Poder Judiciário, a gente sabe que tem os centros de conciliação, então existem vários instrumentos. Mas teria ainda alguma ideia, alguma contribuição? Vamos pensar e isso melhoraria. Eu penso, como sugestão, que a administração pública precisaria qualificar os seus meios. É uma contribuição. Mas não sei se estou correta nesse raciocínio. Com certeza, porque todos nós somos destinatários a essa política pública. É um trabalho de todos nós. Os operadores do direito, a sociedade também tem que fazer a sua parte. E, claro, o Estado tem que dar o exemplo. Porque se ele propõe essa política pública, é bom que todos nós possamos perceber que ele também está fazendo uso, como você falou, por meio das câmaras administrativas, solução de conflitos. Então, isso já tem no âmbito federal, no âmbito dos Estados. Alguns Estados já têm a legislação específica para esse ponto. Já tem as câmaras instaladas. Alguns estão em vias de instalação das câmaras ou de aprovação dessas leis. E, como você falou, isso é muito, muito uma questão muito importante. Eu também acrescento, acrescentaria, a questão da educação. Eu sou uma pessoa que acredito muito na transformação social por meio da educação. E aqui eu posso citar alguns exemplos que o próprio Ministério Público já faz. Os próprios membros do Ministério Público são as cartilhas, que falam sobre justiça restaurativa, também no âmbito penal. A gente pode ter mediação também. Alguns cardos. Eu recebi alguns cardos que falam sobre a questão racial, do vocabulário, que muitas vezes a gente utiliza expressões raciais e não percebe que utiliza essas expressões. O slogan dizia algo do tipo, elimine o racismo do seu vocabulário. Extremamente importante, porque muitas vezes a gente nem se dá conta das violências que nós estamos falando, né, dentro da nossa linguagem jurídica, até do juridiquês, né, que a gente também tem uma crítica a esse respeito. E aí, os cursos, seminários, capacitações, o próprio Ministério Público faz isso muito bem, integração e também o diálogo com os poderes da República, né, também poder executivo, poder judiciário, legislativo, como você mencionou também, e na atuação do dia a dia mesmo, cotidiana do Ministério Público também, utilizando os meios consensuais, as audiências públicas. Nós temos vários mecanismos já, né, já tínhamos vários mecanismos, mas hoje eles recebem um pouco mais de luz, né, no sentido de que eles realmente fazem muita diferença, porque promovem o diálogo, colocam as pessoas para conversar, que têm posições totalmente antagônicas e o membro do Ministério Público, especialmente, precisa estar preparado, por quê? Porque ele vai ter que lidar com os posicionamentos diferentes, antagônicos, vai ter que endereçar, fazer as escutas recíprocas, e isso pode ser fácil no âmbito da teoria, mas a gente sabe que na prática, na prática com pessoas diferentes, isso pode ser um pouco mais complicado. Agora, não adianta também nós fazermos cursos, eu sempre falo que eu ministro alguns cursos de mediação e tenho também livro na área, eu sempre falo para os meus alunos, olha, não adianta vocês fazerem um curso, né, de habilidades sociais, de habilidades de autocomposição, vocês precisam exercitar isso na casa de vocês, né, quando vocês conversam com o desconhecido na rua, quando você cumprimenta o seu porteiro, quando você verifica as expressões faciais das pessoas que trabalham com você, que colaboram com você, com seus colegas de trabalho, quando você escuta alguém que dá uma opinião diferente de você e você não rebate logo em seguida, você escuta, tenta se colocar no lugar do outro para entender como que é aquela visão de mundo, quais são os referenciais daquela pessoa, né, a gente às vezes quer usar os nossos referenciais para dizer o que seria, né, o mais correto. Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode fazer agora na pandemia uma viagem empática, já que nós estamos podendo viajar para alguns lugares, então veja um filme, então veja um filme, leia um livro, né, você consegue também se colocar no lugar de uma pessoa, tem um filme que eu vi, que é a Garota Dinamarquesa, que me marcou profundamente, porque era uma realidade totalmente distante da minha e eu torci por aquela pessoa, né, como se estivesse torcendo para mim mesmo, então foi um filme que me marcou bastante e para quem não assistiu, eu recomendo. E aqui, doutora Juliana, acho que tem algumas questões que valem a reflexão, né, voltando um pouquinho para a empatia e para a linguagem e para, na verdade, os nossos referenciais, eu acho que a senhora é muito feliz. Na verdade, a gente, muitas vezes, pratica uma linguagem violenta porque tem referenciais equivocados e, na verdade, não por maldade nem por falta de empatia, pratica uma linguagem inadequada e, na verdade, muitas vezes não tem métodos de correção, a gente sequer percebe que está praticando aquela linguagem violenta ou inadequada por falha de referencial. E, nesse ponto, a senhora também foi muito feliz quando a base da transformação é a educação. Vejam, se nós temos linguagem violenta, se nós temos referenciais equivocados, precisamos fazer a mudança disso e penso que a mudança disso passa pela educação. Como a senhora enxerga, na verdade, os instrumentos de mudanças desses referenciais na educação brasileira? Sabemos que nós estamos vivendo um momento excepcional de pandemia, um momento excepcional de educação, mas também é o momento de perceber outras questões, como a senhora mesmo sugeriu, não dá para viajar, vamos viajar, viajando, assistindo filme e assim por diante. Então, é aproveitar esse momento também para fazer essas mudanças referenciais. Mas, há possibilidade dessa mudança pela educação? Há instrumentos sendo pensados nesse sentido, na sua visão, na sua forma de ver? Na minha forma de ver, sim, nas faculdades de Direito, nós já temos uma resolução, a última resolução, ela incentiva que esses conteúdos que digam respeito aos meus consensuais sejam colocados de forma transversal em todas as disciplinas, então, no direito tributário, no direito administrativo, como você apontou. No direito constitucional, a gente tem hoje, nós temos uma câmara de solução de conflitos lá no STF também, então, a gente tem criado esses mecanismos, a educação jurídica está acompanhando essas modificações, a tecnologia também, que vem também para ajudar nessa questão da mediação, a gente pode fazer mediações online, porque a gente não tem como, em razão da pandemia, fazer encontros presenciais, e o desafio realmente é fazer, é convencer as pessoas, é claro que aqui, às vezes, a gente está falando para convertido, né, que a gente fala às vezes, né, e pessoas que já acreditam e que já entenderam, né, a importância disso, já trabalham com essa questão, a gente encontra algumas resistências ainda, né, a gente acaba encontrando a resistência de pessoas, muitas vezes, que não conhecem, ou porque não tem interesse, né, nesse objetivo, mas os novos, né, os novos alunos, as pessoas que estão ingressando, elas ficam muito entusiasmadas com esses meios consensuais, e quando eu faço mediação com os meus alunos, eu estou dando aula de administrativo agora, e fiz uma mediação no âmbito da administração pública com uma situação de responsabilidade civil do Estado, e eles ficaram extremamente entusiasmados, e eles falaram, nossa, eu nem sabia que eu tinha essa habilidade, porque a gente fez uma mediação simulada online, que é um pouco mais complicado, né, porque era a primeira vez que eles estavam tendo contato com o assunto, mas eles ficam extremamente entusiasmados, então eu acredito e coloco, aposto, né, as minhas fichas, digamos assim, nesse pessoal que é o futuro, né, que serão os futuros profissionais do direito. Enquanto isso, tem as pessoas que são interessadas, né, são as pessoas que procuram por si mesmas conhecimentos, esse conhecimento, e ele já está disponível, né, por meio de leis, resoluções, livros, cursos, e realmente agora falta a gente fazer o convencimento desse resto do pessoal que ainda não veio aderir aí os mesmos consensuais. E aí faz parte de cada contato, de cada diálogo, de cada relacionamento, de cada debate, de cada conversa como essa, e por isso sua presença aqui é tão importante, porque nos traz, na verdade, mais essa reflexão desses benefícios. Agora, tem uma questão que a senhora colocou também, que é a chamada escuta. Na verdade, a mediação e a conciliação, ela passa primeiro pela escuta, até a escuta de você convencer a parte de que interessa esse caminho. Então, a escuta, na verdade, parte da escuta é o convencimento e, portanto, a mudança de postura. Nessa questão da escuta recíproca, como a senhora enxerga esse desafio? Porque, veja, muitas vezes, dentro de um processo, no devido processo legal, vamos dizer assim, cada parte tem o seu momento de falar. Então, o autor fala, a contestação, depois vem a impugnação e, assim, cada um tem o seu momento de falar. Dentro de uma conciliação, de uma mediação, esse formato não existe de forma tão quadradinha, eu diria, tão definida. Então, como a senhora enxerga essa medida da escuta? Como ela funciona e qual o resultado positivo? Então, se ela está sendo bem pregada, qual é o resultado positivo? Bom, a escuta ativa é um tema central dentro dos meios consensuais e de uma cultura do diálogo, né? Em que a gente se propõe conversar com as pessoas e estabelecer um contato, um diálogo e uma conexão com essas pessoas também, né? Ela é muito importante, ela faz com que as pessoas falem a respeito do problema que elas estão enfrentando. Então, o mediador, os conciliadores utilizam essa estratégia. Como o psicólogo faz o seu consultório, porque só quando a pessoa fala que ele vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, o mediador, ele precisa estar muito preparado, né? Como dizia o professor Varay, ele precisa entender de gente, em primeiro lugar. Porque, claro, fazem aí, elencam milhares de habilidades, como se ele fosse quase um salvador da pátria, né? Do poder judiciário, que vai desafogar, vai ter essa pretensão absurda. Então, eu, quando eu estava estudando na minha dissertação, eu me deparei com isso. Nossa, elencam tantas referências, tantas habilidades, tantas características positivas para o mediador. Mas será que a gente também cobra isso de outros profissionais do direito, né? E é quase um salvador da pátria, realmente. E ele, realmente, é uma pessoa preparada para escutar. Porque, como ele não decide, ele precisa fazer com que a comunicação se desabstrua, né? Para que... Ele cria pontes entre as pessoas, né? Pontes entre as pessoas. E aí, claro que aí a importância do membro do Ministério Público esteja preparado também para fazer essa escuta. A importância é que o advogado não interrompa, porque o advogado, ele foi ensinado a falar em nome da parte, né? A parte silencia a sua voz e ele faz um pedido jurídico ao juiz. Então, a parte que brilha nas audiências, nas sessões de conciliação, de mediação, quem brilha é a parte. A parte é que vai ter o poder de fala. Ela vai falar. E o advogado vai ser um consultor, vai ser alguém que vai participar desse papel educativo também dessa pessoa. Ele também tem um papel social no empoderamento dessas pessoas, que depois vão poder usar essa prática nas suas próprias vidas. Tudo que elas aprenderam nessa sessão de mediação, porque elas estão fazendo algo diferente, quando a gente faz algo diferente, a gente aprende alguma coisa, com certeza, elas poderão também trazer isso para a sua própria vida. Seria esse papel pedagógico, né? Que todos nós, como profissionais do direito, temos e talvez, às vezes, não nos demos conta da importância do nosso papel nessa cultura, na cultura do diálogo. Então, a escutativa, ela libera tensões, ela, claro, ela precisa acontecer olho no olho. Como a gente está aqui conversando através de um meio virtual, a gente se esforça um pouco mais, porque a gente não tem a linguagem, o total da linguagem da comunicação não verbal. Nós não estamos nos enxergando, né? Por completo, os nossos corpos. Então, a gente tenta prestar atenção sem interromper, isso é muito importante. E na nossa vida pessoal, doutora Fernanda, quantas vezes a gente não fala com uma pessoa usando o celular, né? A gente vai pro celular e diz assim, ah, sim, sim, não, estou te escutando. Mas, na verdade, a gente não está. Porque a escutativa, ela funciona quando eu mostro interesse ao que está sendo dito. Eu não fico só em silêncio. Eu mostro com o meu corpo que eu estou interessada. Eu posso fazer perguntas também. O mediador tem essa capacitação de também, a arte de fazer perguntas, né? Por quê? Porque quando eu faço perguntas abertas, bem feitas, as pessoas falam. E aí, eu posso entender a lide sociológica, né? Que a gente trabalha dentro dos meios consensuais. Eu posso entender quais são os interesses daquelas pessoas. E o promotor, ao escutar, por exemplo, os interesses que estão em jogo, ele consegue entender melhor aquele conflito e endereçar melhor aquela questão também. É que, na verdade, doutora Juliana, muitas vezes, o desenho do que está por trás, o que é o conflito em si, não é o que a parte diz no primeiro momento. A partir dessa possibilidade de fala, de colocação, o conciliador, ele vai ter aquele desenho do que efetivamente incomoda e do que efetivamente precisa ser solucionado como medida final, né? Então, eu acho que essa questão da construção de pontes, ela é muito importante. Porque, a partir do entendimento, do sentimento de cada uma das partes, é que você vai construir uma melhor solução para aquele conflito. Então, eu acho muito feliz sua colocação quando diz a possibilidade de escutar. e a orientação para os profissionais do direito no seu papel. É diferente de uma audiência qualquer, né? Então, ele tem um papel muito diferente nessa cultura. Mas, veja, quando a gente fala da cultura da mediação e da conciliação, a gente tem resultados positivos nos números, eu digo, dos processos no sistema de justiça brasileiro. Eu sempre digo que o número de juízes, o número de membros do Ministério Público, o número de computadores, de servidores, nunca será suficiente para o número de processos a serem ajuizados. Já está abarrotado e tenderá a ficar mais abarrotado. Então, precisamos encontrar caminhos alternativos para resolver os nossos problemas. E a mediação e a conciliação vêm exatamente como essa solução alternativa, doutora Juliana. Agora, veja, o senhor acha que, nesses tempos, eu digo, nessa construção, nessa caminhada da conciliação, a gente tem conseguido bons avanços? Os números representam benefícios positivos? Quer dizer, vale investir mais? Está dando certo? Muito bem, esse tema é excelente. Quando eu estava fazendo a minha dissertação, eu foquei muito no trabalho do mediador. E eu consegui alguns números, nós não temos ainda, nós não somos tão bons em números nesse momento ainda, ainda está incipiente essa questão. O que eu verifiquei? Eu verifiquei que as pessoas, ainda que elas não tenham feito um acordo, elas tenham participado da mediação, mas que não tenham feito um acordo, elas recomendariam a mediação para outras pessoas e se saíram muito satisfeitas da mediação e atribuíram essa satisfação ao trabalho do mediador. O que isso pode significar? Pode nos dar algumas pistas. Pode significar que as pessoas precisam ser escutadas e que elas se sentiram escutadas efetivamente. Porque nas conciliações ou durante o processo, na audiência que o juiz faz de instrução e tudo mais, as falas são muito controladas. Então, o juiz é que determina quem vai falar, em qual momento, se a pessoa fala num momento que não deveria, ela pode ser recriminada em algum ponto. Então, ela fica com muito medo. E as funções orgânicas dela não funcionam muito bem, não se operam muito bem. Aquela coisa da luta e fuga, quando a pessoa fica ansiosa, quando ela está nervosa num ambiente mais hostil. Então, a gente realmente, a cultura do diálogo, da mediação, ela tenta acabar com essa cultura da hostilidade, de que a gente tem que ter esses lugares pré-estabelecidos de fala, em que a gente tenha a disciplina da nossa escuta. A gente, na verdade, não escuta no processo judicial. Como você muito bem disse no início, a gente espera a nossa vez de falar, de apresentar os meus argumentos e, de preferência, contrários àqueles argumentos que me foram apresentados. Porque eu quero o quê? Ter a razão, eu quero convencer o juiz. Não descobrir aquela verdade, né? Que muitas vezes está escrito no livro. A gente quer convencer, a gente quer uma sentença procedente. Ninguém entra com o processo para perder o processo. Todos queremos ganhar o processo. É um processo, ele incita, né? Ele promove a competição. É um jogo competitivo, né? Conforme a teoria dos jogos deixa claro. É um jogo competitivo. Então, os jogadores empregam e vão utilizar táticas e estratégias para realmente vencer o processo. Já na mediação é diferente. Eu emprego táticas cooperativas, em que o participante, porque ele não é meu adversário, a gente chama de participante de partes ou de envolvidos, né? Para que eles se sintam partes de um todo, né? Eles ficam lado a lado. Eles se sentam em posições diferentes numa audiência de mediação. Isso já diz muita coisa, porque ela altera símbolos, né? Desestabiliza nossas crenças que a gente tem de que o nosso adversário é aquele que senta na nossa frente. Então, eu sento lado a lado com a pessoa que eu tenho um conflito e eu tenho que atuar com essa pessoa como se a gente fosse jogadores de um mesmo time, né? Não precisamos atuar de uma forma cooperativa. Ou seja, quando eu falo, ele escuta. Quando ele falar, eu também vou escutar. Cada um vai ter a sua vez de falar. E o mediador, quando ele inicia a sua sessão de mediação, eu acho muito interessante porque ele faz uma abertura e ele explica o papel de cada um, o papel dele, mediador. Ele cumprimenta os advogados para que os advogados fiquem tranquilos de que a qualquer momento eles podem interromper para conversar com a par, se for necessário, mesmo do Ministério Público também. Pode pedir para interromper para fazer essa conversa, não tem problema nenhum. E todos, então, vão dentro de um diálogo, dentro das estratégias de escuta ativa, de escuta empática, eles vão negociando até que eventualmente chegue um acordo. Porque a mediação e a conciliação ela não significa que ela teve sucesso quando a gente teve um acordo por escrito, né? Na verdade, a gente já tem um grande avanço quando as pessoas que não se falavam mais já conseguem sentar no mesmo ambiente e conversar. Isso é um avanço absurdo. E, na verdade, doutora Juliana, tem uma questão que a senhora coloca que é colocar todos na mesma sala, ter o tempo para esse diálogo, ter a oportunidade de falar de cada um, mas isso tudo significa tempo do nosso sistema de justiça ou tempo das nossas câmaras de conciliação. E aí não dá para deixar de falar a preocupação com relação a essas estruturas terem o tempo para que a mediação aconteça. Eu digo até a mediação mais do que a conciliação até, porque a construção ela é mais, eu diria, mais ampla, né? Mais abrangente. Então, eu penso que as nossas estruturas estão preparadas para dispor deste tempo para que a mediação aconteça, para que as partes tenham essa fala e tenham essa reciprocidade, tenham essa escuta. Isso está pronto? Isso está... A gente está num caminho muito bom. Eu acredito que a gente está num caminho muito bom. Estamos avançando, criando as estruturas, condições materiais para que a gente possa aplicar. Claro que a gente está aqui falando do que eu entendi, estamos falando aqui do poder público, de uma Câmara, estamos falando do Sejus, que estamos falando da mediação, às vezes até no STF, que agora nós temos essa Câmara lá de solução de conflitos, de conciliação. Realmente, tudo é muito novo ainda, né? Então, a gente está começando ainda a se acostumar com essa nova sistemática, com essa justiça multiportas, que a gente pode falar assim, sistemas multiportas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem várias portas de acesso à justiça, não temos bem aquela justiça do Fórum Múltiplas Portas dos Estados Unidos, né? A gente aqui fez algumas adaptações, então a gente pode dizer que a gente tem várias portas para a resolução do conflito. O que acontece é que a gente precisa também investir na mediação e na conciliação extrajudiciais. Isso. Então, a gente precisa equipar essas câmaras privadas e fazer esse convencimento das pessoas que elas procurem também, não necessariamente o Estado, mas câmaras privadas. Doutora Juliana, e na verdade, para lhe ajudar a respirar e tomar uma aguinha, mas na verdade, acho que a questão é exatamente essa. A gente não tem, dentro da estrutura pública, o suficiente tempo, estrutura, para que a mediação aconteça. Mas não significa dizer que a mediação não pode acontecer. Ela pode acontecer fora do Poder Judiciário, fora do sistema de justiça. E é isso que nós temos que incentivar. Eu acho que esse é o papel tão importante que nós temos de mudança de comportamento. Então, seja para a advocacia, seja para todas as outras instituições e a sociedade, de uma forma geral, para que a gente possa ter esses caminhos. As próprias empresas, o próprio mercado, ele tem que ter, dentro da mediação e da conciliação, a primeira oportunidade de solução do conflito. E, para isso, nós precisamos de câmaras com credibilidade. Esse é o grande ponto. Na verdade, as pessoas precisam acreditar no método e precisam acreditar em quem vai conciliar, em quem vai fazer o caminho, trilhar o caminho para a conciliação acontecer. Então, dentro desse caminho de mudança de comportamento e de credibilidade e a necessidade de criar esses mecanismos fora do sistema de justiça, como o senhor enxerga essa possibilidade? Isso vem acontecendo? Na minha visão, sim. O caminho está acontecendo. Acho que a gente poderia ter isso com mais velocidade? Acho que sim também. Mas penso que a mudança já acontece. Eu acho que falar do assunto ajuda muito. Conscientiza e chama as pessoas aos pontos positivos, ao benefício desse caminho alternativo de solução. Perfeito. Dentro dessa perspectiva que você trouxe, aí a gente destaca o papel muito importante do advogado. Do advogado fazer essa filtragem da causa, analisar os custos e benefícios de se ingressar com uma ação judicial, verificar se as partes, elas têm uma boa escuta, se elas conseguem e se propor a um diálogo e aí ele não precisa levar para o Poder Judiciário para fazer uma mediação judicial necessariamente. Ele pode fazer uma mediação no seu próprio escritório, chamar, as próprias partes podem escolher um mediador e aí chama, a outra parte chama o seu advogado, pode ser feita no próprio escritório. Pode também procurar uma câmara privada e os contratos, os empresários, pessoas, empresas, podem colocar cláusulas nos seus contratos que já estabeleçam qual a câmara que eventualmente vai tratar aquele conflito, já podem dizer qual será a câmara ou podem deixar para escolher essa câmara no momento oportuno se aquele conflito acontecer, porque não necessariamente ele vai acontecer. Mas é uma atitude muito importante, principalmente em empresas que querem manter uma boa reputação e manter um bom relacionamento com pessoas que já se relacionam de forma comercial. E, na verdade, o tempo é um benefício para todos, porque a solução será muito mais rápida do que a busca de uma ação judicial. Então, o que nós precisamos, na verdade, é uma mudança de cultura, é acreditar que esse caminho também, ou melhor ainda, resolve o conflito mais do que a interposição de uma ação judicial. Mas, senhora Juliana, infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado e ele já terminou. Eu queria, na verdade, lhe devolver a palavra para as suas considerações finais, chamando as pessoas à mediação e à conciliação e, claro, que o Ministério Público tem um protagonismo importante nisso, mas a advocacia também tem esse papel, porque vem até mesmo antes, muitas vezes, da busca do Poder Judiciário. Então, acho que, na verdade, é conscientizar os operadores do direito com a importância de que essa solução é a solução mais rápida, é a solução mais econômica e é a solução, muitas vezes, que traz a felicidade. Pelo menos, é assim como eu vejo. Então, lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigada. Com certeza, as pessoas, muitas vezes, vão ao Poder Judiciário, podem até vencer o processo, mas não têm ganhos de bem-estar, como o próprio professor Vará deixa bem claro também nas suas obras. Eu gostaria de terminar falando, trazendo uma frase que eu gosto bastante do Roland Barthes, que diz o seguinte, a linguagem é uma pele, esfrego a linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos ou dedos na ponta das palavras. Daí, eu destaco a importância da linguagem, a importância dos meios consensuais no caminho para a gente restaurar o convívio social e a efetiva pacificação dos relacionamentos e também a harmonização entre os próprios envolvidos. Então, mudar essa cultura da hostilidade, do confronto, da competição para uma cultura em que a gente possa ter a escutativa, a comunicação não violenta é papel do Ministério Público, da advocacia, de todos nós. Muito, muito obrigada. Doutora Juliana, mais uma vez, queria agradecer a sua participação no nosso programa em pauta de hoje. Obrigada pelas suas contribuições e pelas suas reflexões. Fico muito feliz de contar, então, com sua contribuição e espero que a mudança de comportamento efetivamente aconteça. Na verdade, acho que nós estamos cada vez mais diligentes com relação à comunicação não violenta. Acho que precisamos cuidar dos nossos referenciais, porque eles são indispensáveis para que a gente possa fazer uma boa comunicação. E, claro, sem dúvida alguma, o diálogo é a porta de entrada para qualquer solução de qualquer conflito na nossa vida pessoal, profissional e também no mercado de trabalho. Então, parabéns pelas suas considerações. Eu queria, mais uma vez, agradecer a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público, agradecendo os nossos membros auxiliares que contribuem tanto com a nossa atividade, agradecendo o doutor Diego, doutora Monique, doutor Dani, agradecendo ainda os nossos colaboradores, a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecendo a toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que permitiram a realização de mais esse programa. Muito obrigada a todos. E lembrando, mais uma vez, que o nosso Impauta está disponível no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e é apresentado todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã. E todos estão convidados a acompanhar. Muito obrigada e até a nossa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada.